Mais um crime de violência sexual, dessa vez foi em Juiz de Fora. Um homem de 62 anos que abusava sexualmente do sobrinho de apenas 5 anos de idade. A informação que eu tenho é de que esse canalha, esse ser monstruoso, já foi preso. É isso, Vinícius? O cara tá preso? Fala pra gente como é que tudo aconteceu. Já sei, Matheus, inclusive, ele foi encontrado na rodoviária de Juiz de Fora. Esse homem tem 62 anos, ele é acusado de ter abusado sexualmente de dois sobrinhos. A última denúncia aponta que ele teria estuprado uma criança de 5 anos na cidade. Mas há alguns detalhes que chamam bastante a atenção, Matheus. Isso porque o suspeito teria, primeiro, ido até a delegacia da cidade pra dizer que era acusado injustamente por um crime sexual que ele não havia acontecido. Ele, então, deixou a delegacia pela porta da frente, mas, no dia seguinte, decidiu retornar. Dessa vez, pra confirmar que, de fato, teve, sim, uma situação envolvendo uma criança. Mas, nesse momento, ele já dizia que a culpa seria da criança e não dele. Quem confirma tudo isso pra nós é a delegada Alessandra Zalim. Fomos procurados pelo autor, né? Ele esteve aqui na delegacia querendo obter informações relatando o seguinte fato de que teria acontecido, ele estaria sendo acusado de um suposto abuso. E o que ele deveria fazer? Então, nesse primeiro momento, a policial que o atendeu o orientou a procurar a polícia militar e registrar um boletim de ocorrência pelo crime de calúnia. Posteriormente, ele retornou à delegacia de mulheres e, aqui, ele relatou que havia acontecido o fato. Ele já mudou a versão dele. Só que ele relata que foi a criança quem praticou o ato contra ele e não contra ela. Então, a partir daí, nós começamos a praticar algumas diligências, pedimos à tia da criança pra que entrasse em contato com a mãe e ela esteve na delegacia. E, a partir daí, nos relatou e confirmou o abuso praticado contra o filho. Pois é, Matheus, e com a confirmação da mãe da vítima, a delegacia especializada em atendimento à mulher então passou a buscar por esse suspeito. Foi quando os investigadores descobriram que ele estaria na rodoviária da cidade aguardando para embarcar em um ônibus com destino ao Rio de Janeiro. Os policiais civis, então, foram até lá e conseguiram impedir essa fuga. Matheus, a outra vítima desse homem, hoje, tem 12 anos. Agora, a polícia civil vai continuar com esses dois inquéritos que já estão em andamento. E, sobre a ida para o Rio de Janeiro, esse suspeito tentou se justificar e disse que não se tratava de uma fuga. Vamos ouvir mais uma vez a delegada. O caso de que ele não estava fugindo, que ele estava indo para a casa do filho, é justamente porque a situação até foi abaixada. Ele achou melhor se dirigir até a cidade do Rio de Janeiro. Mas, para a polícia, isso significa que ele estava fugindo. Foi encaminhado para o sistema policial e está à disposição da justiça. O inquérito continua sendo investigado e, em breve, nós vamos encerrar as investigações. Mas, também, nós temos um outro inquérito policial que se tramita também aqui na Delegacia de Especialidade de Atendimento à Mulher contra esse mesmo homem pela prática de um crime contra a dignidade sexual de uma outra criança. No primeiro momento, está sobre investigação e, pelo relato da testemunha, ele teria cometido esse crime contra os dois sobrinhos. Um absurdo, um absurdo. Aí, o cara já não tem mais para onde fugir, não tem para onde correr. Ele não tem mais argumentos que possam favorecê-lo diante da polícia, nem mesmo diante da justiça. Ele chega para tentar se precaver, quis ser espertão, quis registrar um BO de calúnia, quis dizer que estava sendo acusado injustamente. Aí, pouco depois, ele muda de ideia e já acaba confessando que aconteceu alguma coisa. E, como sempre, como todo covarde, ele quer jogar a culpa para cima da vítima. Fala para mim, onde que uma criança de 5 anos de idade teria a malícia, teria ali a vontade, o desejo de fazer alguma coisa, por vontade própria, chegar ali e procurar o cara para fazer qualquer tipo de ato libidinoso? De maneira alguma. A polícia sabe trabalhar, a polícia sabe ouvir relatos de testemunhas, avaliar e sabe muito bem o que está fazendo. Aí, o cara, até na hora de ser preso, não, não estava fugindo, não estava indo para a casa do meu filho até a poeira baixar, ou seja, estava fugindo. Estava fugindo. O cara sabia que estava sendo investigado, sabia que ia dar problema a qualquer momento e vai para a casa do filho no Rio de Janeiro para a poeira baixar? Está indo para fugir. A polícia agiu rápido, conseguiu prender. E aí, comprovado esse outro abuso, que eu acho bem provável, dois sobrinhos, duas pessoas, duas crianças da mesma família, esse cara vai arcar com as consequências e vai pagar de acordo com a lei. A gente espera muito que isso aconteça. Embora, como eu sempre digo, o crime de estupro seja tratado pela nossa justiça com um descaso tremendo, com penas insignificantes, que ele possa ir, na junção dos dois casos, que ele possa pegar um bom tempo de cadeia. É isso que a gente espera. E aí